Pessoal, vamos falar sobre a aceitação da candidatura do Bolsonaro. O que isso significa no TSE? Resolveu o problema? O Bolsonaro não vai mais ser empugnado? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por JP Costa, John 27 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, nesse dia 7 de setembro, que a gente teve um monte de comemoração que Bolsonaro despontou realmente como um grande showman, alguém que atrai multidões, onde vai, o pessoal estava preocupado. E eu falei sobre isso ontem, que até ontem, dia 6 de setembro, o TSE não havia deferido ainda, ou seja, deferido significa aceito, a candidatura do Bolsonaro. Todo candidato a presidente, na verdade, todo candidato a qualquer cargo, passa por um processo lá no TSE, em que algumas pessoas, no juiz lá do local, vai verificar se está tudo de acordo, se a pessoa cumpre todos os requisitos para ser candidato naquela eleição. E qual que era o temor que havia aí? A gente sabe que o TSE está jogando contra Bolsonaro. Havia o temor de que o Alexandre de Moraes dissesse que não, que o Bolsonaro não está apto para ser eleito, porque, sei lá, está no inquérito das fake news, porque falou fake news, porque não sei o que lá. Enfim, arrumar motivo, meu amigo, foi época que o STF realmente julgava com base em evidências e a lei e coisa e tal. Agora eles simplesmente trazem qualquer coisa lá que apareceu na cabeça da pessoa, na cabeça do juiz, e dão a sentença deles. Então, essa era a preocupação que havia até então. Felizmente, ontem, no dia 6, no final do dia, o Bolsonaro foi, a candidatura foi deferida. Está aqui, Jair Bolsonaro, deferido. Ele está pronto agora para concorrer à eleição. Pois é, o Lula ainda não foi julgado, ainda está aguardando o julgamento, mas muito provavelmente vai ser aceito também. Então, no final das contas, o que você tem aqui, falta agora o Lula, falta o padre Kelmon, nem sabia que essa pessoa estava concorrendo, e o constituinte Eymael. Caramba, o Eymael vai concorrer também. Então, de todos, só faltam esses três. Parece que o Pablo Marçal foi definitivamente cancelado pelo PROS, o Roberto Jefferson foi indeferido, os demais todos foram aceitos. Isso quer dizer que agora o Alexandre de Moraes não pode fazer mais nada contra Bolsonaro? Não. Isso daqui foi o processo de aceitação da candidatura dele. Ele foi aceito. Provavelmente o nome dele vai estar na urna eletrônica. Mas, a qualquer momento, seja entre agora e a eleição, seja entre a eleição e a posse em 2023, seja depois da posse, o TSE pode impugnar um candidato. O que é impugnar um candidato? É verificar se houver alguma evidência de que esse candidato rompeu com a lei, não seguiu as regras do jogo, fez alguma coisa errada, por exemplo, excesso de poder econômico. Enfim, tem um monte de regra para dizer o que o candidato pode e não pode fazer. Se um deles romper alguma dessas coisas, ele pode ser impugnado. Eu acho que tem chance disso acontecer? Muito provavelmente não. A gente vai ver a mesma coisa que aconteceu entre 2018 e agora. Você sabe que Bolsonaro, até outro dia, estava correndo a ação pela impugnação dele devido a fake news, disparos em massa de fake news no WhatsApp. Lembra aquele negócio que ninguém conseguiu provar, ninguém conseguiu apresentar uma fake news que foi apresentada ali, que foi um disparo de WhatsApp feito pelo Bolsonaro? Ao contrário, o Haddad teve que pagar, o PT teve que pagar lá pelo Haddad por ter feito disparos em massa, teve que pagar uma multa. Mas como o Haddad não foi eleito, então não tem problema, ficou só na multa. O Bolsonaro, eles queriam impugnar a candidatura dele por conta disso. E até o último momento ficou esse negócio. Então, de novo, eu acho que o que vai acontecer é isso. De novo, a Patrícia Campos Mello vai inventar uma reportagem e vai ficar Bolsonaro com... Bolsonaro vai ganhar a eleição e vai ficar com esse peso da impugnação até o último dia do mandato dele. Mas eu acho pouco provável que o STF tenha coragem, o STF ou o TSE, tenham coragem de efetivamente fazer a impugnação do Bolsonaro por um motivo simples. Isso causaria um caos completo no Brasil. seria uma tragédia. A gente sabe que esse pessoal é o pessoal da cartinha da democracia. Ou seja, a democracia pra eles é uma cartinha. Na verdade, se o povo gosta ou não gosta, não interessa. Ah, mas o povo votou em tal lado. Não, não interessa. Democracia é quando eles ganham. Essa é a visão desse pessoal da cartinha da democracia. Então, eu não duvido nada que eles fiquem nisso daí. Mas eles sabem que causaria um escarcel enorme no país. Seria uma coisa muito complicada. Então, eu acho pouco provável que isso acabe acontecendo até o final do mandato do Bolsonaro. Ele vai acabar cumprindo os dois mandatos dele, como é esperado. E, se bobear, vai eleger o sucessor. Eu acho que tem tudo pra eleger o sucessor, seja ele, o Zema ou o Tarcísio. Vamos ver como é que vai ser o último ano de governo do Zema, lá em Minas Gerais, e como é que vai ser o governo do Tarcísio. É aí que a gente vai ver, chegando mais perto de 2026, qual deles que vai ser o sucessor. Então, é isso daí. Ainda tem chance do TSE chutar a canela do Bolsonaro? Tem. Chance tem. Poder fazer isso, eles podem. Mas agora a chance é menor. Eu acho que não vão... Não devem fazer isso, pelo menos por hora. Ah, tem chance deles indeferirem a candidatura do Lula? Não. Acho que não. Infelizmente. Eu acho que tem motivos pra indeferir, né? Porque você sabe, uma das coisas que se exige pra candidatura é boa fé e não sei o que lá, reputação ilibada, essas coisas. E o Lula não tem isso, né? Enfim. Mas eu não acredito que eles vão também indeferir o Lula, né? No final das contas, vai julgar todo mundo aqui. Eu não sei o que dizer do tal padre Kelmon, porque eu não conheço ele, e do Emael também, porque na verdade não vai fazer diferença nenhuma. Mas, entre Bolsonaro e Lula, provavelmente o STF, o TSE vai aceitar os dois, né? O que não quer dizer que o TSE vai passar a ser justo agora e não vai ficar fazendo sacanagem com o Bolsonaro. A gente tem visto o TSE sacaneando o Bolsonaro seguidas vezes, né? E aqui mais uma. Olha só, o TSE notificou a Jovem Pan. Olha por quê? Porque disse que a Jovem Pan descumpriu regras de cobertura jornalística ao não ouvir a versão do PT sobre os fatos e que o tempo dado ao Bolsonaro na programação é muito grande. Caramba, olha que coisa. Será que as outras redes de televisão também seguem esse mesmo padrão? Porque o que elas fazem é exatamente o contrário. Elas metem o pau no Bolsonaro o tempo todo, sem chance do cara se defender, dar uma resposta, e a grade inteira é crítica ao Bolsonaro. Então, assim, o que eles estão criticando a Jovem Pan é justamente dela em um programa ser um pouquinho menos ligada à rede tradicional, à mídia tradicional. Olha que absurdo. Esse pessoal não percebe que eles estão numa bolha. Na bolha deles, a bolha esquerdista, eles acham que não, é realmente, a Jovem Pan, caramba, está ajudando o Bolsonaro, coisa e tal. Eles não percebem que, na verdade, é o contrário. A Jovem Pan é quem está mais neutra nessa eleição. A mídia tradicional, o Globo, Datafolha, etc, coisa e tal, esse pessoal é que está tentando ajudar o Lula, custe o que custar. Vão se dar mal, vão sair queimados dessas eleições por terem apoiado um cara que o povo brasileiro não quer mais. Há, já visto? As manifestações de sete de setembro, foi bonito, né? Caramba, foi bacana aquilo, eu vou te falar o negócio. Cheguei de lá com alma lavada, realmente. Então é isso aí, galera, menos um pequeno obstáculozinho, mas que não era um obstáculo tão grande assim, e vamos em frente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.